Fala meu povo, aqui é o Hernando, você está no 7Players, dando continuada aqui no Assassin's Creed Odyssey. Mudei só a localização do último ponto, nós derrotamos o caçador, fiz um fast travel aqui próximo da missão, equipei a Cassandra com o dorso da armadura referente a essa primeira parte da DLC, creio eu que terão outras na verdade. Segue lá, galera, quem puder deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e subscrever as notificações de vídeos que eu venho postando diariamente, valeu a todos, fui. Cassandra Às vezes penso em uma vida simples, uma barraquinha na água, peixes, ensinar o meu filho a pescá-los. Você pensa em ter uma vida mais simples? Eu luto pelo bem maior, por aqueles que eu amo. Mas as pessoas que amamos são sempre as que mais machucamos. Sempre. Nathakas, pegue seu agasalho. Terá que se aquecer na estrada adiante. Você acha que nos veremos de novo? Acho que sim. Como tem tanta certeza? Confie em mim. Pactias está morto, mas a ordem segue viva. E com Amorgues no comando, nenhum de nós está seguro. Ele usará toda sua força contra nós. Guerreiros, astúcia, esperteza. Ele nunca vai parar de caçá-la. Nem a nós. Contra nós, ele não tem chance. Tente aí. Provavelmente é o encerramento do capítulo 1. Tente aí. Provavelmente é o encerramento do capítulo 1. O que temos agora? O início do meu legado. Eles estão por aí. E aí? Veja que eu já tem uma arma de elite persa. Olha que legal. Bora lá. Vamos ver se eles já estão... Se estão por aí da caçada, vamos ver se eles estão com intimidade aqui. Missões múltiplas. Um pequeno animal, que legal. Boa cara. Bora lá, checar o quadro de missões, o que nós temos aqui agora disponível. Tá, a ordem dos caçadores, o ministro dos caçadores veio a Macedônia a eliminar a Cassandra, mas quando ela descobriu o seu plano, ela foi transformar o caçador em caça, tá ok. Depois este aqui, este aqui, de acordo com a Vansani derrotando o ramo dos caçadores, ok. Bora com essa aqui então, bater seu navio. Ah, partiu para outro ponto, que da hora. Pera, 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 tá marcada aonde, tá marcada aonde, calma. Tem um fast travel disponível para nós. Calma aí boda, tem essa missão aqui, o que que é essa? Que missões são estas? Ah, tá. Depois eu retorno em Asfácio, vou dar continuidade aqui. Provavelmente outra região. Sairemos da Macedônia. Sairemos da Macedônia. Um grande levantar. Temos duas novas. Uma arma. E isso daqui dá um aumento? Tava muito bom, muito bom. Coroa de Perseu São idênticas Diadema da Aspasia Esse aqui é da Amazonas, né? Exato O que nós temos aqui? Beleza, beleza Deixa eu ver Um pequeno detalhe aqui Ficou um pouco mais curto Voltamos Deixa eu opar aqui lá que ele tá com nível mais alto Adrenalina Bora lá Bora navegar, bora navegar Bora porus Bora lá Dizendo ali O que é isso? Cara, calma aí, eu tô achando que eu tô num ponto inadequado, cadê, cadê? É, cadê meu amigo? Nossa mãe, por onde nós vamos passar? Tem que fazer essa rota aqui ó Caramba Muito bom, eu vou fazer o seguinte Vou encontrar um ponto aqui próximo pra atracar a Dastrea Vou fazer um fast travel lá pra localização Tem um porto por aqui não? Ok Ok E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É verdade, tinha. Tinha quatro aí de um monte. Opa! É, dá pra... Eu cuido disso! Não precisamos correr deles! Violência! Oh, dá pra morrer no banco! Não, não, não! Calma, dá-lhe, calma, dá-lhe! Não vamos muito bem-despervidos em páfios. Eles vão nos adorar. Nathakas! Nossos perseguidores. Se seguirmos a fila... Podemos encontrar vistas sobre o Nathakas. Ai, cara, meu cenário agora não pra encher a paciência. Nathakas também não atordou ninguém. Tchau! 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 da a 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 vai dar isso de dar vai vai Cacandra, venha aqui. Cacandra, precisamos planejar. Haverá consequências se avançar sem pensar. Precisamos de uma abordagem discreta. Tá ok. Nice man. Exato, portadora da águia. Limpe a área, em silêncio. Veloz, em silêncio. Ele deu uma lâmina aí tio. Em silêncio. Você pega aqui. Mas que estranho, cara. Falou para fazer ataque por time. Um... 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 Matakas. Um... 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 Obrigado.